Música Salve galera, tô aqui lá, Spalletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui atualizado o bug das carteiras Passar algumas dicas aqui também para vocês E aproveitar e já fazer o bug das celas tudo junto aqui, beleza? Esse bug aqui galera, eu noto aí nas lives que muitas pessoas ainda tem aí uma certa dúvida sobre este bug aqui tá? E aproveitar aí que surgiu essas novas atualizações aí né, a gente vai atualizar este bug aqui Eu vou ver se eu atualizo alguns outros também, pois teve alguns que foram removidos, outros novos aí Então sempre vai acompanhando aí na playlist galera, todos os bugs que tem aí tá? Tem uma playlist que eu coloquei com todos os bugs, eu vou fazer uma playlist só com os bugs secretos E divulgo também para você, beleza? Então vamos colocar aqui galera, primeiro ó, você tem que ter uma pasta Eu vou fazer o esquema aqui de colar pasta tá? Aí na descrição tem vídeo ensinando como é que faz para você fazer o procedimento de colar pasta No computador e no celular utilizando o programa Z-Arquive tá? Ele tá disponível na Play Store aí de uma forma gratuita, então para você que joga pelo PC vai funcionar E para você que joga pelo celular também Eu não vou explicar aqui, pois já tem um vídeo bem explicativo, detalhado Para o vídeo aqui não ficar muito longo eu mostrar esse procedimento tá? Então vou colocar aqui, eu já tô com a minha pasta salva Ou você pode limpar dados tá? Porém, limpar dados só, mano, não aconselho que você faça Porque você pode estar perdendo a sua conta aí tá? Eu já utilizei muito, tem gente que utiliza Só tô explicando que dá para você utilizar caso você goste de limpar dados Eu parei, hoje em dia eu só utilizo o método de colar pasta tá? Então galera, você abriu as 5 carteiras aqui na delegacia O que você vai fazer? Você vai verificar a modificação que você quer tá? Por exemplo, você abrir a caixa aqui de número 1 ó Ah tá, veio o Winchester, veio o Revolver aqui né? Como modificação, não gostei não Então beleza, você marca essa daqui, essa daqui eu não gostei não tá? Ah, essa daqui você fala, opa ó, veio o sinalizador, bacana Mira laser fechada com o disparo poderoso da Glock Olha que modificação boa, vou querer essa modificação aqui tá? Aí você pega e marca aqui que a caixa número 2 Veio com a modificação boa tá? Aqui galera, aí você pega e vê e fala Ah mano, ela é boa tá galera? Mas ah não, não gostei dessa modificação, não quero ela não Não quero ela não, aí você marca aqui tá? Essa daqui eu não quero tá? Aí você vai clicar nessa outra que vai ver Olha lá ó, laser iluminador 2 Você fala, nossa essa modificação aqui eu vou querer ela sim tá? Vou querer essa modificação Aí você não pega, você pega e marca essa daqui tá galera? Aí você vai na última caixa aqui Ih rapaz, não, não quero essa modificação aqui Não quero não, quero não Aí você pega e marca Aí o que você fala? Na caixa número 2 Veio a mira laser fechada da Glock Tá? E a SCAR veio o laser iluminador 2 tá? As armas aqui fazendo esse esquema às vezes pode mudar tá? E beleza Então a gente marcou aqui e fez a marcação tá? E vamos aproveitar Deixa eu fazer a eliminação dessa daqui ó Vamos lá abrir as celas agora Tem o bug aqui das celas premiadas tá? Pra quem não sabe São seis chaves aqui tá? Vamos abrir já essa parte aqui ó Fazer a eliminação deles São seis chaves que a gente consegue tá abrindo por invasão A atividade da delegacia Eu já tenho bastante tá galera? Mas é... Opa De início aí vai ser bem difícil né? Vamos abrir todas as celas aqui ó Você vai abrir elas Você já aproveita né? Se você não for vir aqui só abrir carteira Ó aqui não veio nada de interessante tá? Vamos comer essa carta aqui Agora vamos abrir a cela de número dois Beleza? Vamos ver se a premiação vai estar aqui nessa cela tá galera? Deixa eu tomar água aqui ó Ó então a premiação também não se encontra aqui tá? Deixa eu comer aqui ó A cela cozida Vamos lá Vamos abrir todas essas celas aqui E galera se tá curtindo aí o vídeo Considere deixar o likezão aí pra fortalecer Mas deixa o likezão só se você gostou Beleza? Tamo junto mano é nóis Ajuda demais aí na divulgação Também não é tá? Vamos abrir essa outra cela aqui tá? Será que vai estar na última cela cara? Ó o indivíduo sujeito zumbi Levantou e tomou Beleza Faca usada aí Certo? Vamos lá Vamos ver E olha aqui É não está também É a gente olhou e não tinha nada Agora vamos ver aqui Eu vou fazer a eliminação desse Mordedor faminto aqui ó Fá Ah você tá tirando minha vida Ou ser de outro mundo? Beleza Pronto Ó lá Subiu Perfeito Não pega nada Senão dá autosave Então aqui tá a cela premiada Beleza? Vamos ver a última cela aqui Que já só ficou faltando uma Tá? Vamos ver todas as celas aí Beleza? Então a gente faz esse procedimento aqui ó E a de número 2 Veio a premiada Certo? Agora eu vou fazer o seguinte procedimento Vou fechar o jogo completamente aqui E vou colar pasta Tá? Ou limpar dados Certo? E já volto com vocês Então pronto Nossa mano Olha como é que tá essa moto aqui Prontinho mano Já colei pasta aqui Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte procedimento Tá? A gente vai abrir uma Colocar uma carteira verde A gente não marcou aqui A de número 2 E essa daqui As notificações Certo? Então a gente vai colocar uma carteira O mínimo a carteira verde Tá? A carteira marrom não funciona Funciona com a carteira verde E a carteira marrom Azul Beleza? Você pode estar colocando Eu trouxe aqui no caso a verde Então vamos Opa Vamos colocar uma aqui Certo? Na segunda A gente gostou da modificação né A gente coloca aqui a roxa Na terceira A gente coloca uma verde Tá vendo? Que a gente não A terceira a gente não gostou A quarta a gente gostou E a quinta aqui Coloca uma verde né Ou você pode estar escolhendo Beleza? Aí aqui veio As recompensas E olha aqui A modificação aqui ó Mira laser fechada O que eu disse aqui Que pode mudar aqui ó As armas Então vem o enxete Se é havido o silenciador né Esse bug é meio bugado né Mas pelo menos As modificações aí Elas vêm As mesmas E a caixa roxa aqui Praticamente É só modificação mesmo Que você Vai vir procurar Tem algumas armas aqui De bônus né Mas a modificação É o mais interessante né E agora vou explicar Uma coisa pra vocês O problema que geral Que geral tá tendo aí É de comentar aí Que Espera a delegacia resetar E as modificações Não estão mudando tá É o que eu sempre Eu faço Eu abro aqui as carteiras Você pode ver que a delegacia São três dias Pra resetar né Eu abro as carteiras Se não vier a modificação Nada que eu quero Eu colo pasta E deixo No último dia Por exemplo Delegacia falta cinco horas Pra resetar Não apareceu missão Do Ciders lá Pra eu fazer Porque as vezes pode aparecer missão Abra carteira azul Abra três carteiras verdes Entendeu Eu deixo a delegacia aqui parada Se deu mais ou menos Cinco horas Um dia Sei lá né Um pouco Minutos ali E eu vi que não apareceu Missão do Ciders Não apareceu nada Eu venho aqui E abro todas as carteiras verdes Que eu gosto das carteiras Pode ser azul Verde Entendeu Eu abro pelo menos Eu não deixo a delegacia resetar Sem eu abrir carteira Tá Então eu posso guardar as fotos Mas eu sempre venho aqui E abro as carteiras verdes Beleza Aí esse problema aí Ele não vai ocorrer Da próxima vez Quando você Vier aqui na delegacia E eu tava verificando aqui Os grupos do WhatsApp Acho que era o Fernando Que comentou Ele tava conversando Ele e o Salatiel E eu acho que era o Neves Que tava com uma dúvida Sobre isso também Que me gerou essa questão do vídeo Em atualizar ele Beleza Ele falou que Espera um pouco Pois às vezes a delegacia Pode também resetar Tá Você pode entrar aqui na delegacia Que ela acabou de resetar E você abriu E não deu tempo Das carteiras mudar Então Vem aqui Espera E volta depois de um tempo Uns 20 minutos Meia hora Uma horinha Vem depois E as carteiras Eu não testei isso Eu vi eles comentando sobre isso Eu achei interessante Eu já tava já pronto Pra gravar o vídeo aqui E tô passando Mais essa dica aqui Pra vocês Beleza Então Ficou alguma dúvida Deixei nos comentários E agora vamos fazer o seguinte Tá galera Deixa eu fazer a eliminação Desse Desse zumbi aqui Então pronto Fizemos um esquema Ali Caraca Fizemos um esquema Ali A gente já encontrou Já as carteiras Saiu feliz da vida Pra base Novamente Agora vamos fazer a eliminação Desse daqui Agora a gente quer A Celas Certo Galera Galera Eu falo muito Mano Não teve um Um carinha ali Que eu comento No vídeo Nossa Você fala demais Vou gravar vídeo mudo Vou gravar vídeo mudo Galera Aí teve Eu acho que é zoeiro Eu tava na live lá Para de falar Fala Caraca Vou fazer a live mudo Tá me tirando Cara O louco Né velho Vai Vamos lá Fazer a eliminação Aqui do engaiolado Beleza E agora a gente vai abrir Essa daqui Que era a segunda Portinha Que veio a premiação Extremamente rara Olha aí Vamos colocar a dede Ah não Tô com skin Então não vai dar pra gente ver Né Então é isso Ficou alguma dúvida aí Galera Deixe nos comentários Mais uma vez Reforçando Se é novo no canal Se inscreva Pois isso ajuda demais A gente tem metas aí Beleza E deixe seu likezão aí Também Tá galera E só Mano Cara É muito importante Que você faça isso Nossa Mantenha o canal ativo Aqui tá Geralmente Os canais Eles O Youtube Ele coloca no limbo Pode ver Nossa E aquele canal lá É porque você não deixou like O Youtube nem te manda Mais notificação Beleza Tamo junto Um grande abraço E fui Sucesso